Você é um amor que eu sempre quis vir pra mim Coisinha sensual me despertou pra ser nazi Agora mexia no dia Bem devagarinho Vai, vai descendo Isso, vai subindo Agora mexia no dia Vai, bem devagarinho Vai, vai descendo Vai, vai subindo Ai, ai, ai Cantinha, punho, dedinho no pescoço do rapaz A dança do vampiro, você está de sol Cantinha, punho, dedinho no pescoço do rapaz Coloca essa mãozinha pra cima Levante as mãos Entre no clima Batendo palmas Vai na hora do axé Vem solante as mãos Entre no clima Batendo palmas Só falei como é que é Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh Levante as mãos Levante as mãos Vem solante as mãos Entre no clima Batendo palmas Só falei como é que é Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh Na dança do vampiro Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh Chega lá, chega lá, chega lá Ei, 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 ei Deixe pra lá Deixe pra cá Cuidado pro vampiro que ele vai te pegar Deixe pra lá Deixe pra lá Deixe pra cá Cuidado pro vampiro que ele vai te pegar Deixe pra lá Deixe pra cá Cuidado pro vampiro que ele vai te pegar Deixe pra lá Deixe pra cá Cuidado pro vampiro Levante as mãos Entre no clima Batendo palmas Vai na hora do axé Levante as mãos Entre no clima Batendo palmas Só pra ver como é que é Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh Na dança do vampiro Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh Bora, bora, bora Ei, ei, ei Ei, ei, ei Fala um pouquinho aqui de clorofila Porque clorofila é muito mais emoção Clorofila é a essência e você banho de cheiro Clorofila porque você merece o melhor Tá bom? Tá bom demais Vamos tocar um pagodinho do bom aí Paulinho, você é minha Juliana E eu sou teu bateu Vamos quebrar, galera Vem, bloco da paz Oi Ei, ei, ei Eu sei o que é massage